Tava aqui pensando em nós dois, se é que existe eu e você Não liga não pra minha voz, pois tô roubo de tanto bebê Tava aqui pensando em nós dois, se é que existe eu e você Não liga não pra minha voz, pois tô roubo de tanto bebê Uns três dias atrás quando você cochilou, eu tirei uma foto caso nunca mais voltasse Parece que o bobo aqui profetizou, só na fotografia hoje eu vejo a sua face Os braços do sofá, várias pontas de balão, lata de Red Bull, vulcanas de finaleira Tipo Galvão na narração, aguenta coração, três horas da matina eu te falando besteira Desliga não, por favor aguenta só mais um pouquinho Que esse louco embriagado carece do teu carinho O ninho tá vazio mesmo que as piranha venha Contigo o papo é sério, com elas é só resenha Eu sei que nessa vida nada é fácil, o jogo é duro Pra te ter ao meu lado eu remo contra a maré Só facilita um pouco, põe brilho no meu futuro Quem juramente, eu não juro, eu peço, bota fé Tava aqui pensando em nós dois, se é que existe eu e você Não liga não pra minha voz, pois tô roubo de tanto bebê Tava aqui pensando em nós dois, se é que existe eu e você Não liga não pra minha voz, pois tô roubo de tanto bebê Tava aqui pensando em nós dois, se é que existe eu e você